Fala rapaziada, como é que vocês estão? Alemão Ride na área mais uma vez, tudo certo? É o seguinte rapaziada, tô fazendo esse vídeo curto pra pedir a ajuda de vocês. O nosso amigo Rodrigo, o ogro do canal Dainapoa, ogro na estrada, está participando do concurso da Tool Hero da GEDORI Brasil, onde o vencedor vai ganhar um kit completo de chaves GEDORI. E o ogro pretende manter essas chaves em Porto Alegre pra auxiliar eventuais viajantes que passem por ali. Então rapaziada, pra você votar é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, chama a sua família, compartilha no WhatsApp e vamos dar essa força aí pro ogro, beleza galera? É isso aí, a gente se fala e vamos pra cima, valeu!